As redes sociais, elas têm um poder de influenciar a gente, e aí não pude resistir, gente. Eu sigo a Juliana, que posta cada coisa, que vai dando água na boca, vai dando água na boca, salgado, doce, uns bolos, umas tortas, ela faz coisas incríveis. Parece, né, porque a primeira vez que eu vou saborear é hoje, afinal de contas eu literalmente catei ela das redes sociais e falei, agora você vai cozinhar pra mim. Verdade, Fabiola. Foi um pouquinho difícil, né, mas me rendi a você. Pois é, então estamos começando com mais um quadro de culinária. E aí ficou aquela vibe, né, o que a Juliana vai fazer, porque essa mulher faz de tudo, gente, é incrível. Mas você tem uma paixão, né, o que você gosta de fazer? Gosto de fazer risotos, salgados, tortas. Tô tentando focar um pouquinho na área fit, né, de fazer bolo sem glúten, sem lactose. E o fato das minhas amigas todas viverem em academia. Gosto de inventar bolos diferentes, salgados, faço tudo que tu pode imaginar e se eu puder eu vou fazer. Ai, que delícia. Então vão fazendo. Aí eu falei, então tá, então eu vou escolher. Entrei lá no Instagram da Ju e aí eu vi um bolo, gente, aquilo tava com uma cara. Eu falei, eu quero saber como é que faz. E vou dividir com vocês, nossos telespectadores. E o mais legal desse quadro de hoje é que nós temos o apoio da Nut Bavária. Gente, sabe aquele quiosque que tem no Garten Shopping, que você vai andando, vai sentindo aquele aroma de castanhas, amêndoas, macadâmias. Elas são glaciadas no açúcar. Elas vão tendo um... Além dela soltar o aroma, depois o sabor é melhor ainda. Tem vários tamanhos que você pode pegar, né? Você pode saborear o misto, se você quiser gostar só, por exemplo, de castanha do Pará, ou só castanha do Caju, ou só amêndoas. Enfim, você ali pode fazer como você quiser. Mas o sabor é maravilhoso. Inclusive, essas amêndoas que nós estamos fazendo essa receita de hoje, foi um apoio da Nut Bavária. E eu quero agradecer e mandar um beijão pra esse pessoal, porque realmente... Gente, dá até água na boca. Mas se eu fosse você, eu corria no Garten Shopping. E se você nunca experimentou, passa ali, fica de olho, experimenta. E se você já experimentou, você já sabe bem o que eu tô falando, né? É impossível passar por ali e não agarrar um pacotinho daquele. E levar pra casa, comer na hora, e aí ele tá sempre gostoso e muito crocante. Qual é a nossa receita de hoje, Ju? Então, pra fazer um bolo de amêndoa, é um bolo simples. Bolo de amêndoa. A massa é pura em amêndoa. Com calda de laranja. Que ela inventou. Isso. Então, nós vamos precisar, a primeira parte, nós vamos bater seis gemas. Tá. Seis gemas com um quarto de açúcar refinado. Tá? Depois que bater tudo isso, deixa ele aumentar de volume, ficar bem esbranquiçado. Nós vamos acrescentar 350 gramas de amêndoa triturada sem casca. 350 é muito? É bastante, porque a massa é pura, amêndoa. Ruim, né, gente? Então, nós vamos juntar a amêndoa, um quarto de suco de laranja. Ok. E três colheres de manjericão. Mais as três cascas de... Três colheres de casca de laranja. De laranja. Manjericão? Porque ele dá um gostinho diferente na amêndoa, porque a amêndoa, assim, só não fica... É gostoso, mas tem que ter um toquezinho diferente. Um toquezinho da Juliana. É isso? Praticamente. Então, vamos lá. Isso tudo que nós vamos fazer corresponde à massa, né? À massa. Segundo a Juliana, é muito simples e é rápido, né? Sim. Então, vamos lá. Depois de fazer tudo isso, nós vamos bater as claras. Tá. Com uma pitada de sal. Ok. E mais um quarto de açúcar. Beleza. E depois nós vamos misturar as duas massas. Então, vamos à obra. Vamos ver se é fácil mesmo. Tudo que a Juliana faz me parece muito fácil. Vamos fazendo. Vamos fazendo e vamos conversando. Vamos colocar as seis gemas. Ok. Nós vamos acrescentar as um quarto de açúcar. Beleza. Você vai bater na velocidade. Ô, Ju, eu vi que realmente a consistência ficou diferente, né? E ficou meio esbranquiçada. E agora? Agora nós vamos acrescentar as cascas de laranja, raspinha, né? São as três colheres de sopa. Ok. Nós vamos ligar bem fraquinha a batedeira. Vamos botar o manjericão. Beleza. E depois? Manjericão e o suquinho de laranja. Que é um quarto, né? Tá. Suquinho de laranja. Colocando tudo isso, você mexe mais um pouquinho. Ah, é bem pouquinho, então. É, é só misturar. Ok. Você tira. Gente, não fica com vontade de lamber? Ficamos, ficamos. Vem e acrescenta as amêndoas, tá? Estão separadas. Agora, Juliana, as amêndoas, pode ir acrescentando. As amêndoas, elas são descascadas, o que deve dar um trabalho docão. Dá bastante trabalho. Você botou o marido, né? Pra descascar. Geralmente é filho, marido. Alguém tem que fazer esse trabalho. Best friend, né? Ai, vem aqui em casa, vamos comer um bolinho. Descasca isso. É, demora um pouquinho. Mas o sabor é muito bom, né? Ai, deve ser, né? Então, preciso, né, gente, botar a mão na massa, né? E é engraçado porque ela fica, assim, bem como se fosse uma farofinha, né? No fundinho, né? Sim, pelas amêndoas, né? Pelas amêndoas, mas estão vendo como a massa... Ela é triturada grosseiramente, assim, né? Grosseiramente, exatamente. Porque se tritura demais, também não fica legal, é. Nós vamos reservar essa massinha que a gente fez, tá? Essa mistura. Tá. Reservar pra quando? Eu já tô com água na boca. Porque nós vamos bater as claras com açúcar. Tá. Porque ela não vai fermento, essa massa, né? Então, é legal, né? Porque fermento, geralmente o fermento vem parar na gente, né? Tudo bem, ele tá no bolo, mas... Isso acontece nas melhores famílias, né? Porque eu falei pra Fabiola, que esse bolo vai pouquíssimo açúcar, né? Pois é. Na, no bolo. Eu acrescentei a calda porque é um bolo muito seco. Entendi. Dei, eu botei a caldinha, cortelã e laranja pra dar um gostinho mais. Mas quem não puder comer muito açúcar, pode fazer ele sem a calda. Sem açúcar. Ah, sem a calda. Ou fazer uma calda mais... Light. Light. Bom, reservamos a massinha e agora vamos para... O merengue, né? O merengue. É umas claras e neves com um quarto de açúcar. Ok. Beleza. Isso todo mundo sabe fazer, é normal, né? Exatamente. Com a pitadinha de sal. Ok. E vamos bater. Com o açúcar. Primeiro a gente bate só ela. Ai, eu não sabia, gente. Eu falei que todo mundo sabia, menos eu. A gente bate primeiro pra ganhar volume, depois a gente acrescenta o açúcar. Claras e neve batidas. Estamos descobrindo o segredo da Juliana Amaral Lopes. Tá, agora nós vamos acrescentar aos poucos essas claras batidas. Tem que ser aos poucos? Tem que ser aos poucos, porque como não vai fermento, senão ele não vai crescer. Não pode desmanchar. Não pode... Não vai ficar fofinho. E tem que ser com delicadeza, então. Com foedo aí, né? É melhor ainda. Você concorda que quem faz salgado bem não faz doce bem? Você vai se exibir agora, né, Juliana? Não, não, não. Sim, senhora, ela vai se exibir. Porque ela vai falar assim, eu faço salgado e doce bem os dois? Não, tem doces que eu não sei fazer. Pior de tudo, faz mesmo. Mas meu marido disse que eu faço melhor salgado. É? É. Não sei se é porque ele gosta mais de salgado. Pode ser, pode ser. Eu já comigo, acho que já acontece bem isso. Como eu não sou muito de doce, eu prefiro, eu acho que eu faço melhor o salgado. As minhas amigas são suspeitas. E você é uma pessoa very popular. Ela tem um monte de amiga. Você tá sempre nas rodas, sempre curtindo, sempre... Você é uma pessoa muito querida pelas tuas amigas, né, Juliana? Acho que sim. Elas são queridas pra mim também. Acho que é uma respucidade, né? É, eu acho que é bem por aí, né? A gente se doa um pouco. Esse lance da amizade, eu acho que completa a gente bastante. Não adianta ser unilateral, né? Quando as coisas são com a alma, eu acho que fica melhor. É, com certeza. É tudo na vida. É. Você tem filhos? Tenho uma menina de 13 anos, a Laís. Laís, Laís. Beijo pra você, minha linda. Ela é uma fofa, né? O que ela gosta mais do que você cozinha? Qual é o prato preferido da Laís? Tá, te dizer a verdade. Agora ela se encantou com a banoffee. Ai, mas também, né, gente? Quem não? Pra ser sincera, eu não conhecia uma banoffee antes. Então eu fui fazer semana passada pra experimentar como é que era. As gurias se apaixonaram, dei o pessoal, me dá força pra começar a vender e já tô com encomendos. É, e é legal porque eu acho que tem gente que não tem tempo também, né, de cozinhar e ficar nessa vibe de cozinha mesmo, literalmente. Exato. Eu sou uma que adoro cozinhar, mas não tenho tempo. Não tem tempo, é, a gente não tem tempo. Tem que comer fora, tem que recomendar e... É. Deixa eu botar a mão na massa. Ai, gente... Comece devagar. Devagar, entendeu? Não vai estragar meu doce, Juliana. Não fui eu. Se não der certo, a culpa é minha. Olha, bonito isso. Olha lá, eu tô delicadinha, gente. Olha como eu tô delicadinha. Ah, e assim? De baixo pra cima. Isso, e solta. Pagacinho. Assim? Tô acertando? Isso. Tá. De baixo pra cima. Isso. Bem de leve. Ah, entendi. Então é melhor a gente parar de mexer. Vai que não dá certo, aí eu tô ralada, né, gente? Mas sabe que essas receitas que a gente tem dado no nosso programa, o nosso telespectador tem curtido bastante. Eles dão esse retorno pra gente. Eles ligam, mandam e-mail nesse e-mail que tá aí na telinha, falando, ah, aprendi, eu fiz, então é bem legal. Espero que consigam fazer. É facinho. Eu também espero. Que nós vamos, depois de misturar, direitinho, né, de leve, nós vamos juntar só na parte de baixo, a forma. Que linda, gente, que fica essa massa. Olha isso. Porque depois ela murcha um pouquinho, tá? Ah, é? Um pouquinho. Tá. Muito legal, Ju. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Gente, vocês pensam que foi brincadeira? Só por vergonha. Essa mulher me enrolou uns meses, assim. Sempre eu mandava, assim, um recadinho pra ela. Ô, Ju, vamos fazer no nosso programa. Ela... Tá, como funciona? Daí eu falava. Aí aquele... Silêncio. Aí eu via mais alguma postagem, ela... Ô, Ju, vamos fazer no nosso programa. Ela... Ah, tá, quando? Silêncio. Aí... É por vergonha. Únicamente, exclusivamente. Mas eu acho que você é tão sem vergonha. Eu sou, quando eu tenho uma câmera na frente. E todo mundo. Você e a torcida inteira. Você. Deu, resolvi aceitar. Você tá indo muito bem. Não tá, gente? Ela tá indo super bem. Bem tranquila. Obrigada, Fabiola. Ó, a gente dá uma limpadinha na borda. Tá. E aí nós levamos para... O... Forno. Quantos graus? 180. Pré-aquecido, tá, gente? Eu pré-aqueci uns 15 minutinhos. Tá. No forno. 180, a gente bota no forno. Uns 25, 20 ou 25 minutos. Aí fica pronto. Agora, nós vamos utilizar a laranja, que é suco de laranja. Umas quatro laranjas, menos, quando tiver bastante suco coado. E vamos utilizar umas 5, 6 colheres, dependendo do que é. O gosto de cada um. Pra fazer a calda, tá? Eu botei uns 4, 5 cravinhos, pra dar um gostinho diferente. Tá? Vamos colocar no forno agora, pra deixar ela ficar bem caldinha, bem gostosinha, pra montar em cima. E depois nós colocamos uma hortelazinha. Bom, enquanto o bolo está no forno, agora nós vamos fazer um sanduíche, porque a Juliana ela é mestre sanduícheira também. Chicúria. Não, estou aprendendo. Chicúria não. Estou aprendendo. Vamos lá. Que bonito esse pão, né? Esse pão aqui é um pão australiano. Legal. Gostoso. Deve ser bom, né? Bem gostoso, bem gostoso. Fica bom. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar. Até o jeito que ela corta, gente, já é diferente do meu, por exemplo. Eu já ia colocar ali e dar um... Nós vamos pegar creme cheese, da sua preferência, né? Tá. De preferência light. Brincadeira. Mas é preciso, né? É preciso. É porque eu acho que se a gente pode economizar calorias em alguns pontos, é legal, né? Você faz isso? Soma no final, né? Você dá uma negociada com você mesma? Sempre. Então, a gente vai pegar o salmão. Salmão defumado. Esse salmão defumado, ele é super saudável e é muito fácil encontrar em todos os supermercados. Eu gosto bastante, tá, gente? Então, eu capricho. Eu também. O meu você capricha eu, tá? Tá? Então, a gente vai fazer uma misturinha pra molhar as rúculas. Tá. Com uma colher de açúcar mascavo. Ok. Uma colher de azeite balsâmico. De quebra, a gente já tá aprendendo a fazer um molho de sanduíche. E uma de azeite. Joga esse molho em cima das rúculas. Deve ter ficado bom isso, né, gente? Hoje o teu marido gosta de jantar, assim, ou é um sanduíche como esse, assim, já faz a vez? Sanduíche, ele não é muito chato, não. É? É, ele tem um sanduichinho bem light. Gosta a dar. Gosta a dar uma cervejinha, daí combina bastante. Aham, legal. Tá? Então, a gente vai pegar a rúcula. Acrescentar... Cebola. Cebola. Muita cebola. A cebola sem tempero, porque afinal já tem... É, né, eu já tirei a acidez dela, né? Como? Na água quente e com um pouquinho de açúcar. Hum, esses segredinhos... Deixa o molho ali um tempinho, depois troca o molho, coloco a água fria e vou limpando ela bem. Tá. E aí não fica tão ácida, né? Entendi. Entendi, mas nunca fiz. Começa a fazer. Pois é, vou fazer. Até pra... Quando tu vai fazer vinagrete, fica bem mais suave. Aí você fecha. Fechamos e o nosso sanduíche está pronto. Mas o melhor ainda é que o que está pronto é o bolo. Êêêêê! Que legal! Oba! Vamos ver, vamos tirar ele do forno? Tchararã! Que linda e fofinha que ficou a massa, Ju. É uma graça, né? Eu brinco, é bonitinha, né? É bonitinha. Então, depois que sair o bolo do forno, ainda quente, tu pega a calda e coloca. Ele vai absorver melhor, tá? O gostinho e a calda. Gente, o aroma tá maravilhoso. O aroma da laranja. Eu gosto do aroma cítrico, inclusive nos perfumes também. E você? Também gosto. É? Também acho tudo de bom. Ô Ju, pra um lanche da tarde, eu acho que mais lanche, né? Porque sobremesa já não rola, né? Não, sobremesa combina com chá, com café, mas com chá, eu diria que combina mais. E que chás, por exemplo, você sugeriria? Erva doce. Hum, uma coisa mais pro docinho, assim? Eu acho que sim, porque ele não é muito doce, né? Eu vou, então tem que contrabalanciar. Eu dou uma enfeitadinha com uma hortelã. A enfeitadinha do chef. Claro, porque a calda, ela foi um pouquinho de hortelã. Uhum. Olha que coisa linda, gente. Adorei. Amei. 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 Ô Ju, você é uma fofa, viu? Você é uma querida. Tá linda, tá linda. Adorei. Gente, foi muito legal. Adorei mesmo. Quero te convidar pra voltar pro nosso programa, né? E o seguinte, agora, já que a Juliana falou do chá, já que ela fez o sanduíche, a gente meio que vai ser obrigado, né? Tomar um cafezinho, né? É verdade. Mas a gente quer agradecer a tua participação. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. E você também, telespectador, né? Que tem acompanhado os nossos quadros de culinária e tem curtido junto com a gente toda essa vibe da cozinha, que é uma delícia, né? Se você não cozinha, aprenda a cozinhar com o nosso programa. A gente tem feito receitas bem fáceis, porque o nosso telespectador realmente possa aproveitar todas essas nossas dicas, né? E aí E aí E aí E aí E aí Música Hum, delicioso É uma massa muito leve Realmente, a Juliana tá de parabéns Não consigo parar de comer, gente Uma delícia, muito bom, muito bom Música Quero agradecer muito a participação da Nutt Bavaria Quero deixar um beijo gigante pra Keyla Ela também é uma fofa Esteve aqui junto com a gente na gravação Ela não quis aparecer não, mas não tem problema Depois eu pego, porque foi assim que tudo começou com a Juliana E a gente convida vocês pra dar aquela passeadinha no shopping Pegar aquele canudinho delicioso, saboroso, cheiroso De repente um cineminha, né? São muitas Nutt's ali pra vocês curtirem Tem castanha de caju, castanha do Pará, amêndoa Todas elas glaciadas com açúcar que dá aquele tchan a mais Tem muita coisa deliciosa ali naquele quiosque, viu gente? Fica no Garten Shopping, você já sabe onde é Mas não custa lembrar Keyla, beijo no seu coração E pra Adriana que tá lá em São Paulo também E a gente vai ficando por aqui com mais um quadro de culinária Até mais! Tchau!